E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma deliciosa vitamina. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, o que você faz? Se inscreve nesse canal, manda pra um amigo. E é isso, é cozinha da zobeira. E o primeiro passo dessa receita é a gente fazer o seguinte. Se você não tiver o mamão, como eu, que já está picado, cortadinho, você vai descascar o mamão, vai tirar a semente. Muito simples e muito prático. Então a gente vai colocar a banana descascada dentro do liquidificador. Depois a gente vai colocar o mamão, o leite, o leite em pó e o açúcar. Sem erro, gente. Pode colocar um gelo também. Aqui você também pode substituir o açúcar por leite condensado. Vai ficar ainda mais cremoso. E se você gosta de uma vitamina mais grossa, você diminui pra 200 ml de leite. Ela vai ficar bem grossa. Então vamos bater e experimentar essa delícia. Lembrando sempre que essa aqui é a vitamina. Fica em casa, não sai, lava a mão. E é isso. Então vamos provar essa delícia. Fala, lembrando que o leite em pó aqui é só a cerejinha do bolo, né? É necessário também. Só dica do Rafão. Coloca se quiser. Sem erro, né? Meu Deus do céu. Quer provar, Lohan? Não. Não consegue. É isso. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E não esquece de ficar em casa, gente. Por favor, fique em casa pra dar uma segurada nesse coronavírus. E fora isso, vem comigo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Canal maravilhoso. Deixa seu like e manda pro amigo. E bem te vi. Não pegou bem te vi, né? Faça de novo. É maconha, o bicho.